Música Bem pessoal, hoje eu vou fazer um vaso diferente, né? Uma ideia de fazer um vaso diferente. Mas antes eu quero dar um recado, é que eu não sei quantos de vocês já conhecem o canal Espaço Aberto. Se você ainda não conhece o canal Espaço Aberto, eu faço um convite para você, né? Para você dar uma passadinha lá, para verificar o trabalho social que a gente está fazendo aí já há 15 anos, 16 anos na verdade. E eu gostaria muito que vocês dessem apoio para a gente lá, tá legal? Visualizem lá, se inscrevam no canal, assim como também se inscrevam aqui nesse canal aqui, para que a gente possa ter mais motivação de buscar novos conteúdos e estar contribuindo aí com todo mundo, beleza? Então hoje eu vou fazer mais uma vez vaso de toalha de cimento e só que eu quero fazer de uma forma diferente, um pouco diferente, né? Vamos ver o que vai sair aí. Então vamos ficar ligado, beleza? Aqui já está o cimento, como é de praxe. A gente sabe já, vocês que já viram os outros vídeos. E você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu convido você para ir aí no canal do JM na real, ver lá na opção vídeos e você vai ver que já tem uma série de vídeos que estão onde eu estou ensinando a fazer o vaso de toalha e cimento no passo a passo. Então eu já estou com umas coisas aqui bem adiantadas e é para poder não ficar muito prolongado esse vídeo, beleza? Inscreva-se no canal, deixe seu like e vamos que vamos. Então o básico, todo mundo já sabe, é toalha e cimento. Então vamos lá. Aí você vai ter que dar uma baita de uma folgada aqui, né? Fala pra gente, você que decidir fazer esse trabalho para ganhar uma renda extra, ou seja, com motivação de venda, com certeza vai fazer várias unidades. Então usem os APIs, tá? No caso é o óculos de proteção, luvas, tá certo? E dependendo do caso, use máscara também. Vamos lá. O meu dedo vai sair hoje aqui. Aliás, o que você vai levar para a base e vai fazer isso. Isso aqui, quem já conhece esse trabalho, já sabe, isso aqui é o base, tá certo? Então, aqui, base. Eu já volto com a novidade. Primeiro, é que a gente está com a ideia de fazer lá para o espaço aberto. A gente está com a ideia de fazer os vasos. Nós temos 12 colunas e vamos fazer, então, 12 vasos para estar plantando alguma coisa para decorar o corredor do colégio. Mas, como vocês já viram nos outros vasos, ficam pontudos e não é seguro para as crianças que correm muito. Então vai dar problema. E eu fiquei imaginando como fazer para que a gente tivesse os vasos, vasos bonitos, mas sem oferecer esse risco. Daí veio essa ideia. Primeiro você passa óleo. Beleza. E aí a mesma coisa, a gente vai fazer nos quartos. Depois eu vou mostrar para vocês o resultado. E aí se você, eu espero que você faça seu comentário e esteja apoiando a gente aí nesse projeto. Eu disse que o objetivo de estar procurando fazer esse vaso dessa maneira é para que a gente ofereça o menor risco possível para as crianças lá na escola, onde a gente tem o projeto social. Beleza? A gente quer fazer bonito, mas com segurança, certo? Amanhã, quando ele puxar, eu venho e dou o reforço normal, como a gente faz em todos os outros. E aí você vai ver o resultado. Eu particularmente achei muito legal, beleza? Então é isso aí, a base é essa aí. Aí pessoal, aqui é o resultado, tá? Como vocês podem ver, o que eu usei, os cubinhos de PVC fininho de 20 centímetros, deu este vaso maravilhoso aqui, que oferece bastante segurança, tá? Porque aqui eu reforcei tudo aqui. Então se as crianças correm, provavelmente vai evitar muito que elas se firam. Aqui por cima, você pode ver, tá? Já até coloquei terra dentro, para ver como é que fica. Então esse, é esse daqui, ó. Tá? Que está com esses cubinhos aqui. Depois eu vou reforçar isso aqui tudo, para o lado, e aí você já viu. É bom! É bom! Cabo! Tchau.